e aí pessoal beleza neste vídeo vou mostrar pra vocês a minha coleção de action figures minha coleção de miniaturas é tanto de filmes quanto de games no total tem 19 miniaturas então vou mostrar aqui um pouquinho de cada um aqui no primeiro temos o eduard canway é do assassino's creed black flag essa aqui é uma miniatura que vem uma coleção vinha né uma edição em especial do playstation 3 e do xbox vem essa miniatura junto com o filme trilha sonora uma bandeira só que aqui eu comprei só a miniatura comprei pelo ebay ela mede aproximadamente os 46 centímetros aqui temos o batman também comprei pelo ebay acho que eu paguei 65 reais eu tenho acho que uns 23 centímetros mais ou menos aqui temos o t-1000 e o t-800 esse t-1000 foi o último que eu comprei também comprei pelo ebay paguei acho de 44 reais eu gosto de comprar bastante pelo ebay que daí sai mais barato né bem baratinho as miniaturas aqui o goku também pelo ebay acho que eu paguei 30 reais o fred jason esses eu comprei aqui no brasil acho que foi no site da toy shop brasil se eu não me engano o robocop comprei também não sei se foi pelo mercado livre ou pelo toy shop brasil os que eu comprei aqui no brasil foi num desses dois lugares ou no toy shop brasil não sei se existe ainda esse site faz muito tempo que eu comprei ou no mercado livre aqui temos alguns vingadores torah o homem de ferro capitão américa e o hulk aqui temos o justiceiro esta é a miniatura que eu menos gosto achei ela um pouco inferior o material dela não gostei muito as miniaturas que eu mais gosto que eu indico para quem gosta de colecionar para quem não tem muito dinheiro né é da neca fabricante né da neca que são fantásticos as miniaturas deles são bem realista bem legais mesmo aqui temos o nano switch 2 do crisis cretos o harry potter aqui embaixo temos o kurt cobain angus young e o brian johnson galerinha desse de si esses aqui esses dois veio num pé que os dois juntos foi o primeiro que eu comprei eles foram o primeiro daí surgiu meu interesse em começar a colecionar aqui eu tenho essas 19 miniaturas muito bacana para quem tem dinheiro é compra da hot toys são fantásticas todas elas têm aproximadamente 30 centímetros ea qualidade é impressionante mas também custou 800 a mil mais de mil reais cada uma para quem já não tem tanto dinheiro assim como eu compro então aqui a gente da neca é aproximadamente 18 17 centímetros as miniaturas da neta mas são bem realistas olha só fred e jason são tudo da neca é bem realistas bem bacana mesmo muito legal pra quem curte robocop também bem realista é muito legal eu gosto bastante Então tá aí galera, essa aqui é a minha pequena coleção de miniaturas Deixe seu comentário, se você também tem alguma indicação, deixe aí nos comentários Pra quem gostou do vídeo, dá aquela curtidinha E até mais, até o próximo